E aí pessoas, 2022 chegou e não só isso, o seu primeiro mês de janeiro já está acabando. E com isso, na entrada do mês de fevereiro, teremos o lançamento de novos vários jogos e novamente mais um vídeo aqui pra indicar pra vocês a maioria desses jogos. Eu não falo de todos, mas eu falo dos que mais me chamou atenção e já vou adiantando que fevereiro tem tudo pra ser o melhor mês do ano em relação a grandes lançamentos de games, porque tem muito jogo gigante e incrível nessa lista. Então, sem mais enrolação, vamos direto pra ela. O primeiro jogo da lista sai no dia 1, no primeiro dia do mês, e ele é o Life is Strange Remastered Collection. Essa coletânea do Life is Strange, ela vai trazer o primeiro jogo, o Life is Strange 1, e o Life is Strange Before the Store, que é aquele jogo stand-alone que saiu que conta algumas coisas antes do primeiro jogo. E ele promete trazer visuais melhorados, assim, não é aquela coisa que você diga nossa, mas como tá melhor os visuais, mas tá melhorado. Então, aí quem não jogou o jogo vai ser uma ótima proposta, e pra quem já jogou, mas quer voltar pra Arcadia Bay, essa cidade maravilhosa e cheia de catástrofe, fica a indicação do Life is Strange Remastered Collection. No dia 4, teremos o gigantesco Dying Light 2 Stay A Woman. A sequência do Dying Light do primeiro, ela tava sendo muito esperada, e ela já tá prometida há muito tempo. Ela foi planejada pra sair bem anteriormente, mas ela acabou sendo adiada várias e várias vezes. Mas agora, finalmente, nós teremos o lançamento da sequência, e vai prometer, novamente, nos trazer vários zumbis, parkour, toda aquela movimentação bem fluida, e aquele universo incrível do Dying Light. Então, se você aí tá ansioso e teve que esperar por muito tempo, porque esse jogo foi adiado muitas vezes, dia 4, finalmente, você poderá jogar Dying Light 2 Stay A Woman. No dia 8, teremos o lançamento do jogo Sifu. Pra quem jogou Absolver, que é da mesma desenvolvedora, está hypado, porque sabe que o combate do Absolver é simplesmente incrível demais. E o Sifu promete trazer essa mesma qualidade, e com certeza, muito mais novidades no combate. Além disso, o nosso personagem principal, ele carrega um medalhão que, quando ele morre, esse medalhão revive ele de novo, mas com a punição de que ele volta cada vez mais velho. Cara, tudo que foi mostrado do Sifu até agora, nas demos e nos trailers, parece ser incrível. Então, esse jogo promete trazer o mesmo nível de qualidade de combate com o Absolver, e quem sabe aí ser um jogo maior, né? Porque o Absolver era um jogo bem curto. Mas, enfim, o importante não é o tamanho, é a qualidade. Então, vamos torcer para que Sifu seja um ótimo jogo. No dia 10, teremos o lançamento de Crossfire X, ou Crossfire X, como você prefere chamar. Ele é um jogo de FPS, desenvolvido pela Smellgate, em conjunto com a Remedy. Cara, o Crossfire, ele tem muito fãs aqui no Brasil. Claro que ele tem fãs em vários lugares do mundo, mas aqui no Brasil, ele tem muitos fãs. E esse é um outro jogo que está prometido há muito tempo, e demorou muito, muito para chegar. Mas, finalmente, no dia 10 aí, ele finalmente vai vir, e ele terá até um modo história, olha só. Então, os fãs de Crossfire aí, fiquem de olho, porque dia 10 está chegando, e com ele, esse jogo que muita gente aqui nesse país é apaixonada. No dia 15, teremos o lançamento de Rumbleverse, mais um novo jogo de Battle Royale. Sim, eu sei que Battle Royale aí sempre está lançando jogos novos do gênero, mas esse tem uma novidade, que ele é um jogo de luta livre, sabe? Naquele estilo meio telecatch, no estilo de WWE, gigantes do ringue. Nossa, quem assistiu gigantes do ringue aqui no Brasil? Eu acho que ninguém que vai comentar esse vídeo vai ter assistido. Mas quem assistiu aí, nossa, se você assistiu, manda aqui, porque lembra do Michel Cerdan e dos lutadores? Era incrível, era o WWE versão Brasil. Mas enfim, nesse jogo de Battle Royale, Rumbleverse, nós teremos 40 pessoas, e como o jogo de Battle Royale já costuma ser, o último que sobreviver, vence. No dia 17, teremos o lançamento aí de Total War, Warhammer 3. Warhammer 3 é um jogo de estratégia, baseado em turnos e táticas em tempo real, desenvolvido pela Creative Assemble, e publicado pela SEGA. Ele faz parte da série Total War, e é o terceiro jogo a ser ambientado no universo fictício de Warhammer Fantasy, da Games Workshop. Então, para os fãs da franquia aí, vale ficar de olho, porque é um novo jogo da franquia, habituado nesse universo de Warhammer Fantasy, que muita gente adora. Ainda no dia 17, esse eu tô hypado, e eu tô torcendo demais pra ser bom, que é o The King of Fighter XV. Depois de muito tempo sem lançar um jogo do The King of Fighter, e com o último jogo, tendo sido bastante, assim, decepcionante, digamos, né? Foi um jogo que foi bem fraquinho. The King of Fighter XV, ele promete de novo trazer a franquia The King of Fighter para os grandes holofortes dos jogos de luta. Ah, os criadores do The King of Fighter XV, eles estão falando que esse jogo vai impressionar todo mundo, e que todo mundo vai ficar bastante de boca aberta com a qualidade desse game. Então, tomara que isso não seja só conversa fiada, que realmente seja cumprido, porque The King of Fighter, é, assim, uma das minhas franquias preferidas de jogos de luta, se não a preferida. Então, eu vou torcer muito pra esse jogo ser bom, e ser bastante falado, e pra que a franquia volte com tudo. Mas no dia 18, um dia depois, vai ser difícil, mesmo que The King of Fighter seja muito bom, ele continuar sendo tão falado, porque num dia depois, teremos o lançamento do Colosso, Orson Forbidden West, a sequência do Orson Zero Dawn. Nós teremos de novo aí, uma aventura com a nossa protagonista, Eli! Novamente nesse universo que mescla robôs e dinossauros, mas numa nova área, uma área que parece até ser muito mais bonita, sabe? Com um visual mais paradisíaco, inclusive. Nessa sequência, pessoal, nós teremos novos itens de locomoção também, que parecem ser muito interessantes pelos trailers, como um gancho, um paraglider e tal. Então, nossa, cara, eu acho que isso aqui já vai fazer o jogo brilhar demais, e teremos várias novas habilidades de combate também. E eu quero destacar aqui uma entrevista que o criador do Orson Forbidden West, que é a mesma galera do Orson Zero Dawn, obviamente, ele falou que esse mapa vai ser um pouco maior do que o do jogo anterior, mas que ele vai ser muito mais preenchido, sabe? Apesar de eu ter adorado o Orson Zero Dawn, uma das minhas reclamações do jogo é que o mapa dele é grande, mas não tem praticamente nada pra você fazer, sabe? Não é tão atrativo assim o mapa. E ele falou que nesse jogo, eles sentiram que isso faltou no primeiro, e que eles focaram bastante nisso nesse segundo. Então, o mapa vai ser muito preenchido, com várias coisas interessantes pra você olhar, várias coisas interessantes pra você fazer, então eu tô muito, muito hypado, porque o primeiro já foi muito bom, e esse segundo, ele promete ser tão bom quanto o primeiro, e ainda vai ter essas novidades aí. No dia 22, teremos o lançamento de The Witch Queen. The Witch Queen, galera, é a nova expansão para o Destiny 2. Sim, ainda existe Destiny 2. Sim, ainda faz sucesso. E sim, ainda tem uma nova expansão. Então, pra você aí que é fã do Destiny 2, reúna seus amigos e aproveite essa sequência, né? Essa sequência não, essa expansão que tá chegando aí no dia 22. No dia 24, teremos o jogo Marta is Dead. Marta morreu, e sua irmã gêmea, Julia, a filha mais nova de um soldado alemão, precisa lidar sozinha com o trauma avassalador da perda e as consequências do assassinato. A busca pela verdade está envolta pelo folclore misterioso e pelo horror extremo da guerra, que está cada vez mais próxima. Ambientado na Itália de 1944, Marta is Dead é um suspense psicológico sombrio em primeira pessoa que mescla realidade, superstição e tragédias de guerra. Então, cara, olha o tanto de tema interessante desse jogo. Então, pra você que gosta de jogos de terror, Marta is Dead chega no dia 24 e vale a pena ficar de olho. E agora, pra encerrar essa lista com chave de ouro, um momento que muita gente que tá vendo esse vídeo tá esperando. No dia 25, teremos o lançamento de Elden Ring, o novo jogo da FromSoftware. Praticamente todo mundo que tá assistindo esse vídeo deve saber o que é a FromSoftware, mas pra quem não sabe, é sempre bom introduzir essas pessoas ao assunto. E galera, pra você que não manja, a FromSoftware é a desenvolvedora de jogos como Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne e Sekiro. Jogos que as pessoas são extremamente apaixonadas. A FromSoftware tem uma legião de fãs, assim, gigantesca. Então, esse é um novo jogo dessa desenvolvedora. Ele já faria muito sucesso só por isso, mas ele ainda promete várias novidades que a franquia ainda não teve. Por exemplo, ele ser um jogo de mundo aberto, galera. Então, a Elden Ring vai ser um jogo de mundo aberto, que já tá deixando os fãs arrapados pra essa proposta. E não só isso, ele teve a colaboração na criação do mundo do George R. Martin, o criador do Game of Thrones. Então, cara, é um novo jogo da FromSoftware, o primeiro em mundo aberto e com o George R. Martin envolvido na lore do jogo. Então, as pessoas estão extremamente hypadas e no dia 25 vão poder aí se divertir e passar muita raiva, por que não, com esse jogo, né? Morrendo bastante. Então, é isso. Esse é o jogo perfeito pra encerrar essa lista. Comenta aí quais desses jogos você mais tá hypado pra jogar. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Um abraço. Tamo junto demais. Até o próximo vídeo. Valeu.